A família da Marilene é pura alegria e união. Ao longo da vida, elas compartilharam diversos momentos, mas faltava algo. Na infância, dois irmãos dela desapareceram no interior da Bahia, de onde ela veio. Sem fotos e sem registros que possam ajudar na busca, a situação ficou ainda mais complicada. Já tentou, já mandei as minhas netas procurar e elas já olhou nele, já procurou, já achou alguns nomes. Aí quando a gente ia ver, era outra pessoa que não eram meus irmãos. A Márcia, sobrinha dela, acompanhou o impacto das ausências na família. Na parte de pai, também teve um primo que desapareceu já adulto. Desde quando eu tinha 12 anos, eu estou nessa procura. Já programa de televisão, rede social, tudo eu já procurei, sabe? Porque foi o grande sonho da minha avó e foi o da minha mãe também. De acordo com o Anuário da Segurança Pública em 2020, diariamente, 217 famílias tiveram angústia do desaparecimento de algum familiar. Ao todo, foram cerca de 79 mil casos em todo o ano. E quando o sumiço envolve crianças ou adolescentes, o drama ainda é maior. A Lígia vive esta triste situação no momento. A filha dela, a Sara, de 13 anos, não está em casa, mas tem a foto registrada no cartaz. Eu fui na delegacia, eles mandaram esperar 48 horas, eu esperei 48 horas para poder verificar mais. Aí eu fui na casa dos parentes mais próximos e ela já tinha, não tinha contato dela, ninguém tinha falado com ela. Ah, nem tenho certeza mais que a Sara vai voltar para casa. Por isso, o trabalho da Polícia Civil na busca é ainda mais importante. A recomendação é que os parentes procurem a delegacia mais próxima imediatamente. Nos seis primeiros meses de 2021, 499 pessoas desapareceram em Belo Horizonte e 449 foram encontradas. Já no interior, foram registrados 2.213 desaparecimentos, com 1.223 vítimas localizadas. E na próxima semana está previsto um mutirão nacional de coleta de DNA. Atualmente, o material genético é um dos recursos mais utilizados para encontrar quem está desaparecido. Quanto maior o nosso banco de dados, maior a quantidade de perfis genéticos inseridos nesse banco de dados, maiores as chances de localização desses familiares desaparecidos. Mesmo com a falta de notícias, as dificuldades e o relógio como inimigo, a esperança no reencontro segue sempre viva. O meu irmão mais novo, Sebastião, ele é até meio parecido comigo, a gente parecia muito um com o outro. Talvez se alguém estiver vendo essa reportagem, e se ele estiver vendo também, eles vão me reconhecer.